Geralmente o lavabo é a estrela da casa, é aquele lugar, o ambiente que todo mundo quer cuidar, tanto o proprietário quanto o decorador. E aqui não foi diferente, você teve uma atenção especial com o lavabo. Sim, eu gosto muito do tecido nas paredes, assim que o lavabo está inteiro entelado, com um tecido listrado. O lavabo era pequeno, porque não é um lavabo muito grande, mas tinha que separar o ambiente do banheiro do lavabo em si. E eu acho que a resolução foi muito boa. O piso de mármore do Palácio dos Mármores, o tecido é importado, o espelho também, vindo da Argentina, mas o perfil é de um banho bastante neutro, sim? Sem perder a importância de ser a estrela da casa. Está lindo. E a gente vai mostrar agora quatro suítes, a gente vai mostrar a primeira as três suítes dos filhos. E são suítes que têm uma proposta um pouco mais moderna, é isso? Sim, eles são adolescentes e não queriam uns quartos tão clássicos, assim que cada um escolheu a sua proposta, em onde puderam ter seu acesso à internet, sua televisão, seus jogos eletrônicos, poder receber os amigos. Assim que ficaram três propostas bem diferentes, modernas, e a última, que é a suíte, mantém o linguagem da casa toda, que é uma linguagem mais clássica. É, sim, a suíte é um espetáculo, né? Porque um enxobal é tudo, né? É tudo, o tecido de novo nas paredes, as flores, o veludo, o espelho, a cômoda de vasilha. É um quarto aconchegante, pareceria como se fosse de um clima mais frio, porque tem um aspecto mais invernal, e clássico, clássico, realmente a lectura é clássica. A impressão que eu tenho é que quando a gente chega nesse quarto, a gente não quer sair. Não, a ideia é essa, a ideia é de um casal que mora em São Paulo, na loucura do trânsito, da chuva, da cidade que separa, e chegar na sua casa e ter um quarto que não dê vontade de sair, que você se possa relaxar e curtir sua casa, principalmente no final de semana. É verdade. O bacana desse, sabe, desse quarto que eu achei, que além do mobiliário, que é um mobiliário especial, tem peças de vasilha e tudo mais, mas eu acho que você foi muito feliz na escolha do tecido da parede, né, do revestimento, com enxoval, né? Então assim, são coisas que, sabe, ficou muito, o conjunto ficou muito bonito, né? Eu acho que sempre os ambientes, o que estão mostrando é a calidez, a vontade de que você queira ficar. Eu acho isso muito importante. E os tecidos florais dão essa coisa cálida, um pouco como se fosse a fazenda ou se fosse um departamento mais antigo, mas as cômodas antigas que são de vasilha ou lustre, fazem um clima assim, mais como se fosse de outra época. No primeiro momento, quando a gente, se a gente fala, vamos colocar um revestimento na parede da suíte, um floral grande e tal, a gente pode, acho que não vai ficar bacana, né? Mas olha como ficou lindo isso, né? Mas eu acho que o secreto desse tecido é que a cor é muito neutra. É verdade. A cor é um off-white com um fene, então é uma coisa que não, a leitura não cansa. Nossa, ficou maravilhoso. Obrigada. O conjunto tá lindo, né? E a Maria Laura usou aqui nesse apartamento, né? Ela usou o piso de madeira. É uma soalha, assim, maravilhoso, né? Que é da Indus Parquet, que é um parceiro nosso, um parceiro dela. E você fez todo o apartamento com Indus Parquet, né? Eu fiz todo o apartamento com Indus Parquet. Eu gostei muito de um acabamento que eles sugiriram, que se chama Scania, que é exclusivo deles, muito bom. Os rodapés também são deles, logo foram pintados com compressor, mas o rodapé vindo fabricado por eles. E todo aquele detalhe da madeira, do tarugado, de que as peças estão bem estufadas, a tranquilidade do piso de Indus Parquet é que você não tem aquele riesgo de que a madeira, com o tempo, se mexa. Eles realmente fazem um trabalho de processar a madeira para estacioná-la, óptimo. Eles fazem isso em estufa? Eu conheço a fábrica da Indus Parquet. Eles fazem isso em estufa? Então, hoje em dia, você já pode pegar o piso lá e colocar, e não tem aquele negócio da madeira que se movimenta lá. É uma pena que a feira revestida já acabou. E visitando o estande da Indus Parquet, tem assim, tem N lançamentos, sabe? Eles estão com revestimento de parede. Sim. Maravilhoso. Aliás, eles têm para alto trânsito, têm para escritório, têm para casa, têm mais espessura, menos espessura. Realmente, eles são os líderes do mercado. É maravilhoso. E essa coisa de você comprar madeira, porque a madeira, ela é um segredo, ela é viva, né? Então, você coloca, ela se movimenta. Então, você tinha que colocar o piso, aí você espera 15, 20 dias, né? Para ele se acomodar, para depois você vir com acabamento, né? A Indus Parquet já tem isso feito em estufa, né? Você já vai, compra, já coloca, está tudo bom. E, además, eu acho que é uma coisa muito importante. Eles têm estoque. Você não tem que ficar dois meses, três meses, esperando a madeira chegar. É verdade. Em geral, o que você compra, em 15 dias eles estão entregando. Então, eu acho isso muito importante para a gente, que talvez o tempo da reforma não seja tão comprido para poder esperar muito tempo a instalação do piso. As paredes de vários ambientes foram forradas com tecidos e deram o toque de aconchego ao apartamento. O projeto da marcenaria do Home Theater, laqueado em preto brilhante, deu um acabamento mais sofisticado. As portas de entrada blindadas também fazem a segurança com tecnologia dentro do projeto. O projeto da marcenaria do Home Theater, de uma ação feita de salão, de uma ação feita de trabalho com os pausos. Vai, compra, ação feita de trabalho com os pausos. E vai de um acabamento mais sofisticado. E vai, compra. A Indus Parque Agora em 2010 ela faz 40 anos de mercado É uma empresa que tem exportação de alto padrão A empresa é uma empresa que se trabalha com madeiras de reflorestamento De certificados tanto por FSC e o CE, que é um certificado europeu E aqui no Showroom a gente percebe assim Tem N modelos de madeira, né? Vários tipos, cada um mais bonito que o outro Hoje a empresa ela consiste em dois tipos de revestimentos O convencional, que é aquele revestimento que é colocado na casa do cliente Lixado e invernizado, tem os dois padrões Taco e os assoalhos Os tacos, porém, é só colados E os assoalhos parafusados e cavilhados E tem a linha pronta, que já vem invernizado e lixado de fábrica É somente a instalação na casa do cliente E eu vi aqui no Showroom também que você tem um piso Que vocês estão trabalhando agora, um piso novo, né? É, há um ano atrás a Indus Parque lançou no mercado internacional Um piso chamado Multistrato Ele consiste em uma lâmina de 4mm de madeira maciça E 14mm de madeira de reaproveitamento Ecologicamente falando, hoje é top de linha no mercado Um dos pisos mais aceitos É esse que está atrás de mim? Sim, é esse que está atrás de você Ele é feito artesanalmente por um país chamado Baru Que é contratado pela empresa Está especificado somente para esses pisos E vale a pena dar uma olhada no Showroom da Indus Parque Porque, assim, tem piso para todos os gostos E cada um mais bonito que o outro Parabéns Obrigado, senhor Para construir sua casa Seu escritório elegante e charmoso É importante optar pela empresa certa França Inogueira Se propõe a fazer seu projeto E realizar sua obra com precisão Segurança e com ótimos preços O escritório tem em seu comando O arquiteto Hilário França Júnior Com uma equipe de profissionais Capacitada para realizar sua obra Ligue 11 50 17 0771 E agende uma visita Nascida em Buenos Aires Filha de descendentes de Armênios Maria Laura Babiquiã de Ceva Desde pequena adorava mudar os móveis de lugar de sua casa Estudou decoração em Buenos Aires E depois se mudou para Santiago do Chile Sua tendência na decoração já estava marcada Pela influência europeia de sua cidade natal Desde 1992 Maria Laura viaja o mundo Frequenta as feiras do segmento E sempre foi uma incansável pesquisadora E compradora de móveis E objetos por vários países do oriente Singapura Coala Manila Estados Unidos E toda a Europa Para Maria Laura Os ambientes limpos Com acabamentos nobres Qualidade nos tecidos Boa iluminação Objetos imóveis atemporais São fatores muito importantes Para uma boa decoração Né Laura Eu gostei muito De fazer seu apartamento Veio que realmente está muito bonito Já tem algum tempo Que eu não mostro um projeto Assim clássico Arrojado Que nem esse seu Com muita informação Com detalhes importantes Ricos Eu acho que isso é muito bacana Para quem está em casa Ter acesso a essas informações Que às vezes a gente não tem no dia a dia Eu te agradeço por tudo Muito obrigado Eu também agradeço a você A gente que fez o programa Aos fornecedores Que são meus parceiros E é muito importante Tener um bom relacionamento E tomara que nos veamos em outro programa Com outro projeto Com certeza Muito obrigada Vem quando quiser Muito obrigada Obrigada a você Eu agradeço vocês em casa Por terem ficado comigo No programa de hoje Eu espero revê-los na próxima semana Obrigada E até lá Obrigada Obrigada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL